Fala galera, aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky sobre Tower of God Episódio 9. Galera, esse vídeo é mais específico da luta que vamos ter de Ban e Androse vs Quant, é isso mesmo. Como eu havia falado aí em vídeos anteriores, no Episódio 9, a Iban vai utilizar o Fast Skip, onde aí no caso Androse vai estar finalizando essa luta. Será muito, muito, muito galera interessante ver a luta de Iban vs Quant, porque aí no caso vamos ver a evolução do nosso protagonista, do que irá acontecer. Sendo aí que o time A foi muito interessante aí quando o Kun executou esse plano assim, fazendo Quant, digamos, de palhaço. No caso assim, ele fez Quant ao mesmo tempo perder e ao mesmo tempo ganhar. No caso o Quant correu aí ao redor do plano de Kun, sendo muito interessante. E no caso aí, Androse sendo líder aí do time B, ela também tem o seu plano reservado. E no caso assim, Ban tendo um coração puro, sendo o protagonista aí, digamos, que seja muito parecido, mas muito parecido com o Tanjiro. Na verdade ele chega a ser tão mais inocente quanto o Tanjiro, mas nisso que faz ele ser um protagonista diferenciado. E assim no final, ou então no meio do episódio, vamos estar presenciando aí no caso Ban utilizando essa técnica. Que obviamente ele vai usar aí Shinzo muito, muito, muito nesse capítulo. E obviamente adiantando a vocês que no caso o time B irá vencer. E graças a Ban e também a Androse. E lembrando também a todos galera, se não fosse essa nova técnica aprendida por Ban em questão de minutos. Que no caso, primeira luta que ele teve contra Quanti. Quanti conseguiu imobilizar ele aí com o Fast Skip. E só pelo fato do Ban ele ter visto esse golpe, ele conseguiu aprender rapidamente. E usar assim contra quem ensinou. E no caso assim, Androse finalizando essa luta. Galera, o vídeo de hoje foi rápido. Porque eu já fiz mais dois vídeos falando do episódio 9. Então galera, deixa seu like. Se inscreva no canal. E não perca nenhum vídeo aí no canal do Bucky. E deixa seus nomes no comentário galera. Que no próximo vídeo eu vou estar mandando aí o salve. Falando seu nome, mandando salve. Ou até mesmo o nome do seu canal. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Como vocês já sabem. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.